E aí família, tudo verde com vocês? Hoje tá verde, hoje tá mais tranquilo, né? Vamos começar a semana assim. Muita coisa pra falar sobre o verdão, queria pedir seu apoio aqui nesse vídeo, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação, todas as etapas são gratuitas aí e você não paga nada. Gostou da minha camisa nova do Palmeiras, não gostou? Retro, gente, o pano é sensacional. Quer saber como adquirir a sua? Me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição, vou mostrar como você pode ter a sua também. Belezinha? E, gente, eu trago uma novidade. Antes da gente falar do verdão, eu trago uma novidade aqui pra vocês imperdível, gente. E não é propaganda. Sabe por quê, gente? Porque meu amigo Vinícius Oliveira, gente, ele é especialista em vendas online, tá? E sabe quantos que ele faturou aí nessa pandemia? Mais de 60 mil reais, gente. Sabe como? Sabe como? Gente, apenas com o seu celular. Da casa dele, ele conseguiu faturar tudo isso que eu acabei de citar aqui pra vocês. E ele falou pra mim, gente, que vai disponibilizar aí 500 vagas pra ajudar aqui os meus inscritos também a terem essa renda extra. Gente, se ele mudou de vida usando apenas um celular conectado à internet, chegou o seu momento e pode acontecer com você também. Como eu falei, ele vai disponibilizar aí 500 vagas, gente, pra te mostrar o passo a passo aí de como você consegue lucrar também com o seu celular. Essas 500 vagas, gente, serão uma consultoria grátis no WhatsApp que ele vai te dar aí pra te explicar como é simples começar nesse novo mercado e como você pode lucrar, gente, de 500 a 3 mil reais por mês. Isso mesmo. Então eu vou deixar fixado aqui no comentário e vou deixar também na descrição pra você entrar em contato com o Vinicius. Lembrando que essas vagas serão disponibilizadas apenas pras pessoas que salvarem o contato dele. Belezinha? Então corre lá e não perca tempo. Vamos lá pras informações do Verdão? Então, dois assuntos, né? Jogador de mala pronta, desembarca amanhã e é isso. E outra informação aí sobre o Felipe Mello. Vamos começar falando sobre o Felipe Mello? O técnico do Galatasaray falou que as portas estão abertas para o Felipe Mello, que tem uma passagem muito boa lá, inclusive, né? É ídolo lá pra eles e que as portas estão abertas para receber o Felipe Mello. E o Felipe Mello já falou em algumas entrevistas, inclusive, dizendo que ele tem mercado lá fora e tal, que ele não sabe o que se passa na cabeça do Anderson Barros. Eu vou dar um chutômetro. Eu acho que se o Felipe Mello continuar até o final do ano, né? Não fechar com nenhum outro clube, a nova diretoria vai renovar com ele. Principalmente se essa nova diretoria for a Leila, no qual parece que eles têm um bom relacionamento, gente. Mas se eu fosse o Felipe Mello, eu ia, né? Já que as portas estão abertas para receber ele, eu iria por quê? Porque a torcida aqui é muito dividida com o assunto do Felipe Mello. Metade da torcida gosta, metade da torcida não gosta, metade da torcida quer que ele fique, metade da torcida não quer que ele fique. Eu acho que ele pode ir, deixa aqui as boas lembranças do quanto ele já foi importante vestindo a camisa do Palmeiras e vai aí, né? Ser feliz e talvez encerrar a sua carreira até lá, aonde, como eu falei, ele já é ídolo, né? No Galatasaray. E deseja sucesso, inclusive, para o jogador. E pode ser que essa negociação aconteça porque o jogador já, inclusive, já falou em outras entrevistas também que voltaria lá se fosse preciso, né? E já que o técnico falou, por que não pode rolar uma negociação? Pode. E como eu falei, se for para ele ir, que vai que ele seja feliz. Se for para ele ficar, que ele ajude o Palmeiras quando necessário. Já entendemos que não é um jogador para ser titular em todos os jogos, ele não tem mais o mesmo pique. Eu ainda gosto do Felipe Mello, acho ele um jogador importante em alguns jogos, mas em jogos grandes. Assim como outros jogadores do elenco, ele some, ele não consegue acompanhar, ele chega um pouco atrasado, né? Ele mais ainda do que os outros. Os outros apenas esquecem de jogar futebol, tipo Veiga, tipo Scarpa, a gente vai falar sobre isso. Mas o Felipe Mello, ele chega muito atrasado em algumas jogadas e aí complica. Porque no jogo contra o São Paulo, inclusive, nem o Gomes estava bem, né? Então, foi uma mistura ali de todo mundo jogando mal no mesmo jogo e não deu certo nada que a gente tentou. Então, a informação é essa. Eu quero saber a sua opinião. Se você acha que o Felipe Mello tem que continuar no Verdão ou não, ele pode ir embora, né? Ser negociado. Eu quero saber muito a sua opinião, gente. E vamos lá falar do jogador que desembarca, né? Inclusive amanhã, tá gente? Que é o Borja. A gente já comentou a semana inteira sobre o Borja. Vocês não aguentam mais eu falar sobre o Borja. E provavelmente vai ser a última vez que eu fale sobre o Borja, porque o Borja embarca amanhã, tá? Para Porto Alegre, para jogar no Grêmio, tá? Chegar lá para assinar o contrato. Então, o negócio realmente foi fechado. Eles vão pagar ao Palmeiras cerca de 6 milhões de reais por empréstimo do Borja. Lembrando que o Grêmio vai bancar o salário todo do Borja. Então, eu acredito que é aí onde o Palmeiras se sente um pouco mais aliviado, né? O salário do Borja é um pouco alto. Não entendo nem por que que o Borja voltou, gente. Eu não queria que o Borja tivesse voltado, não queria que o Davidson tivesse voltado. Mas já que voltou, eu não teria negociado ele para o Grêmio. E sim, tentaria a venda para outros clubes. Será que com a janela que se abriu agora não chegaria nenhuma proposta? O Palmeiras antecipou demais aí. Poderia negociar bem o Borja. Ou deixar aqui. Utilizaram o Davidson. Por que não utilizaram o Borja? Eu reclamo do Davidson, vocês sabem, né? É recorrente aqui no canal. É recorrente aqui no canal as minhas críticas ao Davidson. Ao Davidson. Mas assim, não dá para cobrar quando a bola não chega até ele. Que nem Vengue e Scarpa. Sumiram no jogo. Às vezes somem em jogos grandes. E aí? Pode colocar no Ronaldinho gaúcho lá. Se a bola não chegar, não vai fazer gols. Lógico que toda jogada que chega no pé do Davidson, as poucas que chegam, ele mata a jogada, né? Ele não consegue dar um passo de um centímetro. Mas também tem que pensar por esse lado, né? Se o meio de campo do Palmeiras não funciona, não tem criação, é difícil para os atacantes fazerem os gols. Então, gente, vai se despedindo do Borja aí. Como eu falei, é um assunto também que divide a torcida do Palmeiras, porque metade queria que ele ficasse, metade queria que ele fosse embora. Eu queria que negociasse, mas não para o Grêmio, tá? Reforçando o Grêmio. Acho estranho apenas uma coisa. Ah, foi pedido do Felipão e tal. Só que quando o Felipão estava treinando o Palmeiras, que tinha Davidson e Borja, ele optava mais pelo Davidson. Ele fez de tudo para o Borja ser vendido, emprestado. Ele fez de tudo. Agora está pedindo Borja? É, eu não entendi, mas tá bom, né? Vamos aguardar para ver aí como vai ser o Borja com a camisa do Grêmio. Tamo junto, família. Muito obrigada aí por ter me assistido até aqui. Deixe sua opinião sobre os assuntos que eu comentei aqui no vídeo hoje. Tamo junto. Até mais. E avante, palestra. Tchau. Tchau.